E olha só, gente, alunos do sexto ano da escola estadual Bom Jesus, aqui de Três Lagoas, desenvolveram repelente que é 100% natural durante um projeto educativo em sala de aula. E o principal objetivo é tentar combater o mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti. A reportagem é do Israel Espíndola. Todo o processo de elaboração do repelente está na ponta da língua do aluno Ailton Daniel, que tem 11 anos. Fez parte da pesquisa e da elaboração do projeto educativo. Os ingredientes para fazer esse repelente foram cravo da índia, óleo de amêndoa e álcool. Primeiramente, nós colocamos o cravo da índia dentro do álcool e deixamos de molho no escuro por quatro dias. E depois adicionamos o óleo de amêndoa e aditamos. O poderoso repelente contra o mosquito Aedes aegypti está neste frasco de 100 ml. O produto faz parte do trabalho de ciências em decorrência ao número de casos de dengue registrado em Três Lagoas, como explica a professora Fabrícia Roberta Lunas, coordenadora do projeto. Essa ação, ela se baseou tanto na questão do aumento de casos de dengue a nível nacional, mas até porque dentro da habilidade da turma do sexto ano de ciências, de acordo com o currículo do Mato Grosso do Sul, ela contemplava uma ação desse tipo. Então, a gente aproveitou as duas coisas, abordou esse assunto com os alunos, a professora Karina e a professora Rafaela, e a partir disso eles pensaram em produzir esse repelente natural. Além do conhecimento na aula de ciência, o desenvolvimento do repelente mostra a importância de envolver toda a comunidade escolar no enfrentamento à dengue, como explica o aluno Ailton Daniel. É uma honra, tipo, fazer uma coisa que irá ajudar o próximo e a mim mesmo. Tipo, seria bom se distribuísse esses repelentes nos postos de saúde. Tipo, no Vila Aro, onde está com muito caso, você poderia, tipo, distribuir, fazer a distribuição do repelente nos postos mais próximos para afastar um pouco o mosquito. Dados do último boletim de dengue divulgado pela Prefeitura de Três Lagos apontam que o município teve 1.219 casos notificados. Destes, 83 foram confirmados, 20 casos de chikungunya. O Comitê Municipal de Mobilização e Combate ao Aedes aegypti de Três Lagos se reúne uma vez no mês para debater ações de enfrentamento. E o repelente natural foi apresentado pelos alunos durante a reunião. Do laboratório para a sala de aula e da sala de aula para toda a comunidade três-lagoense. Os alunos do sexto ano da Escola Estadual Bom Jesus confeccionaram 25 recipientes com repelente, que é 100% natural. Um pouco já foi doado para o Comitê de Enfrentamento. O restante será doado para as famílias dos alunos aqui da própria escola. Para a coordenadora do projeto, é papel da escola trazer a conscientização da dengue. O problema é de todos. E nada melhor que ter como embaixadores da informação as crianças. Com certeza. É um papel da escola trazer a comunidade, informar a comunidade, apresentar à comunidade todas essas ações educativas, informativas, que a gente desenvolve com os estudantes. Além de que o fato deles participarem, compreenderem os objetivos, qual que é a necessidade de prevenir a dengue, de combater o mosquito, eles levam isso replicando nas suas casas, com seus familiares, tanto no bairro, na comunidade, quanto fora. Gestos simples que ajudam a repelir o mosquito e, com isso, problemas que ele causa na saúde. Não é mesmo, Alice? Eu aprendi que, se a gente passar o repelente, os mosquitos vão se afastar. Ações simples que ajudam o município de Três Lagos não sofreram um surto de dengue, como já foi registrado no passado. E é de responsabilidade de todos manter os quintais limpos. A responsabilidade é minha de limpar o quintal. Então, eu que retiro as águas dos recipientes e retiro a água e troco a água dos animais, de estimação. Porque você sabe que lá é perigoso. Sim, ainda mais na água dos animais de estimação.